Acesse www.faredamcds.net Acesse www.faredamcds.net Acesse www.faredamcds.net Acesse www.faredamcds.net Acesse www.faredamcds.net Acesse www.faredamcds.net Diretamente é Restante Lava Acesse www.paretancd.net Me diz quais foram meus pecados Sei que foram babados Se isso for o castigo Então pode ir embora Vai ver se não volta Quando se guarda ilusão Já não tirei mais prazer Pode ir embora Vai ver se não volta Quando perceber que existiu tarde pra se arrepender Pode ir embora Vai nunca retorne Quando de mil ligações em um eu atender Eu me cansei de sofrer por você Cansei de tentar com você Então vai Pra não voltar mais Amor que você faz Não vale o sacrifício Me diz quais foram meus pecados Sei que foram babados Se isso for o castigo Então pode ir embora Então pode ir embora Então pode ir embora Então pode ir embora Na roda que eu lhe dei Na primeira esquina você jogou fora Sempre desconfiei que não me merecia E é certeza agora Então comecei de vez Foi assim já teve Só que sei que sentimento Já não tem só pena Só obra E na memória tem histórias Que até fizeram bem Mas o porém é que esse tempo não volta Então pode ir embora Vai ver se não volta Quando sua ilusão já não te der Sem mais prazer Pode ir embora Mas vê se não volta Quando perceber que existe um tarde pra se arrepender Pode ir embora Mas nunca retorne Quando de mil ligações em um eu atender Eu me cansei de sofrer por você Cansei de tentar com você Então pode ir embora Então pode ir embora Então pode ir embora É gente Você está brincando com pouco nota A brinda de mim É só isso até um camisa em volta Se acha que dá conta Na minha parte brota Assim vou ver pra tropa Bem maliciosa Depois que a lambra bate Ela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa Ela provoca Fazendo caralho Em boca Me diz como se não gosta Me lastimai Minha postura de maloca Me tana compla Do jeito que me olha, dá namoro Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo Acelera a postação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda, eu me apaixono E lá se vai minha cultura de maloca Brisa na marola Do jeito que me olha, dá namoro Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo E acelera a postação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda, eu me apaixono Nossa senhora, brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo, tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo, moça Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Cê sabe que cê é um caminho se volta Pra se acha que dá conta, na minha parte brota Pra se mover pra topa, vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa, que mulher gostosa Ela provoca fazer Cara de boca, que desgongo, que não gosta E lá se vai, na postura de maloca Brisa na marola, do jeito que me olha, dá namoro Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo Acelera a pulsação de uma forma, sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda, eu me apaixono E lá se vai, na postura de maloca Brisa na marola, do jeito que me olha, dá namoro Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo E acelera a pulsação de uma forma, sem prosa Lembra a fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda, eu me apaixono Que tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo Diretamente, restante, love, pack Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Blágrima, de który podido Seu papinho não me engana Nunca mais eu confio No seu amo de piranha Cê num lar que vem juízo, só entra quem tem a zanha Seu sobre não é perigo, apelido sem vergonha Mas eu só pinto que acredito pra te ter na minha cama Tem bem que tá mentindo quando fala que me ama Mas dá um arrepio quando sussurrar o ouvido E nunca é tão gostoso como é que é só de grama É que eu só pinto que acredito pra te ter na minha cama Tem bem que tá mentindo quando fala que me ama Mas dá um arrepio quando sussurrar o ouvido E nunca é tão gostoso como é que é só de grama Eu vou fingindo de ser bobo, ela se acha da esperta Acho que ela gosta da arte, da enganação Pra não perder a graça, faço meu papel na festa Mas eu também não sou santo e só quero ela no colchão E logo embalde com o bobinho Seu papinho não me engana Nunca mais que eu confio Por seu amor de piranha Ser um lado e nem bonito Só entra quem tem as manhas Seu sobre não é perigo, apelido sem vergonha Mas eu só pinto que acredito pra te ter na minha cama Tem bem que tá mentindo quando fala que me ama Mas dá um arrepio quando sussurrar o ouvido E nunca é tão gostoso como é que é só de grama Eu vou fingindo de ser bobo, ela se acha da esperta Acho que ela gosta da arte, da enganação Pra não perder a graça, faço meu papel na festa Mas eu também não sou santo e só quero ela no colchão E logo embalde com o bobinho O seu roupa junto não funciona mais comigo Te quis até demais, hoje eu não quero nem de graça Lembrei como esse solteiro que sempre diz Que curte essa vida, é bom demais, eu nem lembrava E o valor que eu lhe dava, eu tô gastando de bebida Me teve e me perdeu por causa da imaturidade E agora tá sobrando quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído na cidade Se ouvi que tô pegando só da amiga É pra fazer se um é que sempre tive vontade Nem fiz nenhum intenção me ativa Ela sempre queria o que mantinha a fidelidade Me disse, realmente você não liga Tá mesmo decidida, fala na sinceridade Feliz, nem vai ficar arrependida Não vai voltar atrás da decisão Se não vai se seguir Reza, pra não bater saudade Que é o fim, fala aí Mas não vai recair mais tarde Sem bico, não vai haver reprise Se já sabe, sem crise não me ligue Nem me mande mensagem E nem me mande mensagem E nem me mande mensagem Sem crise, bebê É que o seu golpe pra junto não funciona mais ali E o valor que eu lhe dado Eu tô gastando de bebida Não teve, me perdeu por causa da imaturidade E agora tá sobrando quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído na cidade Se ouvi que tô pegando só da amiga É pra fazer se um é que sempre tive vontade Nem fiz nenhum intenção me ativa Ela sempre queria o que mantinha a fidelidade Se realmente você não liga Só mesmo decidida Fala na sinceridade Feliz Você vai ficar arrependida Não vai voltar atrás da decisão Se não vai se seguir Reza, pra não bater saudade Que é o fim, fala aí Mas não vai recair mais tarde Sem bico, não vai haver reprise Você já sabe, sem crise não me ligue Nem me mande mensagem Sei que isso Reza, pra não bater saudade Que é o fim, fala aí Mas não vai recair mais tarde Sem bico, não vai haver reprise Você já sabe, sem crise não me ligue Nem me mande mensagem E ela vem toda na frente Quer dar um tiro e forçar E ela vem toda na frente por tira da Pandora Tirando meia hora da cara da dinhejota Flávia é uma limposa, sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pani No meu sistema coração cortou sem fuitor Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99 Tá posto, que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo De um lema que tá tirando o meu sono A razão grita aqui não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego, mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos, eu tô gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico, e agora onde é que vai? Coração do maluqueiro, o mundo nem tava ligeiro Pra provar que tá zingado, nem sempre é sagaz Problema não é dinheiro, é o coração rotado Que se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam, se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que espreze, aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo Dá uma sutra que se a mente não surta o coração que enloquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Cheira da pandora, tirando meia hora da cara das invejosas Os flash ela nem posa, sabe que é gostosa E de qualquer ángulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá pano e no meu sistema Coração por torcer goito Até pois eu repensar o meu lema de 100,99 Dá pulso de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela que não dou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Dombos índio que eram más Que ela chegou de um jeito Que configurou inteiro Esse um deu psicológico E agora o que se faz? Coração do maluqueiro Rotô nem tá baligeiro Cabrô aqui tá bondado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil do que a mentira O pai tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou onde Que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas culmas da bandida Que já mente manipula O coração como é que espete Toro nem se mete Faz travesuras que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração que enlouquece Rodou nas culmas da bandida Que já mancha e manipula O coração como é que espete Faz travesuras que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na bandida E ela vem toda na fende Segura o foguete Eu sei que eu não te dei explicação Mas essa saiu sem querer Foi sem querer Juntei o que é quanto é que toda a raiva Que eu sentira com você Já deu pra ver Tomei a mão na vida Louto na mãe Tô se louco Emprego Cheio de vagabunda Se foi o que eu vim dizer Pouco, filão da bagunça Derreti a aliança E mandei fazer um preso Em homenagem com você E esse vídeo das piranhas Batendo papapabunda Batendo papapada Batendo papapada Por que ter se a mente Que dá no distor E descrevi Mesdem em minha Jogar Pritunocê Fete Acordou pra ver E esse vídeo das piranhas Batendo papapabunda Batalhe pra volta Por que ter se a mente Que dá no distor E descrevi Mesdem em minha Jogar Tratunocê Enlouquecer Voce Fugiu Na voz Romance No álcool Amor da minha vida Virou assunto que eu peixei Só Minha fofin Na voz Romance No álcool Amor da minha fila No entretempo Esse vídeo das piranhas batendo pra mamãe, pra bundar dos palarinhos pra você Por me perder a legenda nos stories, escrevi, vem se me achar só pra ver quem você quer Algo pra ver esse vídeo das piranhas batendo pra mamãe, pra bundar dos palarinhos pra você Por me perder a legenda nos stories, escrevi, vem se me achar só pra me enlouquecer Você foi bem Na farra, romance, no álcool, amor da minha vida, virou assunto clichê Na fuga e na farra, romance, no álcool, amor da minha vida, muito tempo foi fudido Pode bater saudade, mas saudade não mata, então deixe de volta que ela morra ou passa Sei bem que me maltrata, mas sou eu quem caça, que arruma esses problemas pra minha vida de graça Eu tava tão de boa pena que durou nada, que agir na emoção num momento de raiva Porém quando acaba eu sinto sua falta, eu sinto sua falta Não quero explicação, se você quiser voltar vem que eu tô com saudade Esquece essa conclusão e vem pro meu colchão que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós dois queremos negar e se tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual amor da nossa sacanagem Hoje o merda eu vim de solteiro Vai ser que ser a feira do bairro inteiro Se tem saudade nós volta pra derreter O que pode acontecer com todo esse desejo Consigo imaginar o desmantê-lo Vai negar tá com saudade de cair do erro De recair na recaída aqui com o nosso povo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Consigo imaginar o desmantê-lo Vai negar tá com saudade de cair do erro De recair na recaída aqui com o nosso povo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume pros vizinhos Não escuta nenhum barulho que a gente vai fazer Tão ligado que quando nós dois se juntar uma noite Só recuta nosso mundo de loucura Vai até o amanhecer que hoje o meu apete de solteiro Vai estremecer ou vai estremecer Que hoje o meu apete de solteiro vai estremecer Eu tava tão de boa pena que durou nada Quer girar emoção num momento de raiva Porém quando acaba eu sinto sua falta Sinto sua falta Não quero explicação Se você quiser voltar vem que eu tô com saudade Esquece essa confusão Vem pro meu colchão que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós nos queremos negar e se tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual amor da nossa sacanagem Da sacanagem Hoje o meu apete de solteiro vai estremecer Vai ser que ser a feira do bairro e o tempo E sem saudade mais volta pra derreter O que pode acontecer com todo esse desejo Consegue imaginar o desmantê-lo Consegue imaginar o desmantê-lo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída Que com o nosso bobo não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume pro vizinho Não me culparem o barulho que a gente vai fazer Tô ligado que quando nós dois juntos Luta uma noite só reculta nosso mundo de loucura Vai até o amanhecer Diretamente é... Restato Lapaq Restato Lapaq Gabi Sayuri Tempo na voz Dizendo é o beat Diretamente é... Restato Lapaq Restato Lapaq O maior acidente foi Quando bati meus olhos em você Uh, 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 uh O primeiro era não me apegar Mas só pense uma coisa Me diga quando vem Coração tava ou puxou Vence meu neném Ou de nome, amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Tô apaixonada por essa bagaça Me diz quando vem, coração tá por o pocho Vem ser meu neném, cor de nome, amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Tô apaixonada por essa bagaça Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Tome, nego, bó É nome do meu parceiro Alex Produções Estoura papai, PirateiroCD.net Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um baio de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um baio de champanhe Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Bora meu parceiro Beto Bahia Estúdio, divulga a nós papai, segure Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe, pra ficar estourado eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe, pra ficar estourado eu tomo um banho de champanhe Chego num vale, com minha Ferrari, é muita ostentação, as mina sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequeno em mim, estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim desde pequeno em mim Arrocha e beba, vira o copo bebê! 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 Eu vivo piritando, só botando quente Me parriando, sou rico bem novinho Estou com as meninas, abuso no meu carrão Nos pôs de gasolina, olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sendo cedo Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sendo cedo De segunda a sexta eu boto pra descer Sábado e domingo eu boto pra beber Bebo whisky, Red Bull, eu vou me embriagar Tô bem brevozinho, eu boto mim mesmo pra adorar Quando eu tô na balada, eu bico piritando Só botando quente e parrinhando Sou rico, bem novinho Estou com as meninas, abutando o meu carrão Vou porro de gatinho, olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro, e botando pra dentro E botando pra dentro, olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá feio Senta, olha que eu tô enchendo Botando pra dentro, botando pra dentro E botando pra dentro, olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá feio Senta Alô, Minas, Bahia e São Paulo, tão chegando aí O rei do misturei, o pau, seu luiz Abre, vou! Abre, vou! Solta! Ela escora na parede Oito, 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 um, oito, um Trinta e oito, oitenta Tá, 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 tô no sonho Bora balançar, bora balançar Ela escora na parede Fica o bubú, fica o bubú, ela escora na parede Ela tá bebendo, ela tá louca de um risco e red bull Ela escora na parede Fica o bubú, fica o bubú, fica o bubú Ela escora na parede Fica o bubú, ela tá bebendo, ela tá louca de um risco e red bull Chega no salão, com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Vestido coladinho, dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro e quer ficar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro e quer ficar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum Ela escora na parede E fica o bumbum, ela tá bem bela, tá louca de um whisky red Ela escora na parede E fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum Ela escora na parede E fica o bumbum, ela tá bem bela, tá louca de um whisky red Grande abraço pro meu amigo, Itaço Ares Bora balançar meu patrão Alô Luiz e o som Liberdade FM, Ivanino Batista Toca que é sucesso, bora balançar Ela escora na parede Fica o cumpum, fica o cumpum Fica o cumpum, ela escora na parede Fica o cumpum, ela tá bebendo, ela tá louca de um Esquiregbo, ela escora na parede Fica o cumpum, fica o cumpum Fica o cumpum, ela escora na parede Fica o cumpum, ela tá bebendo, ela tá louca de um Esquiregbo, chega no salão, com disposição Depois de meia bebê, ela deixa até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho, dedo no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, dedo no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro Fica o cumpum, depois que ela clica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro Fica o cumpum, depois que ela clica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede Fica o cumpum, fica o cumpum Fica o cumpum, ela escora na parede Fica o cumpum, ela tá bebendo, ela tá louca de um Esquiregbo, ela escora na parede Fica o cumpum, fica o cumpum Alô meu amigo baleia, tá cheio do festa Vamos dançar, vamos dançar Fala essa minha gastazinha Walter Luiz O rei do Misturation Vol. 1 Misturando tudo Alô meu patrão Jusmini Da loja dos deuses de Santa Fulrênia, São Paulo Um abraço do Walter Luiz O rei do Misturation Vai me tocar, que é sucesso Bora balançar, bora balançar Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que eu vou descer Bora alemão, bora alemão Bora balançar, bora balançar Balançar minha gastazinha E eu vou, vou ver o Walter Luiz O rei do Misturation Misturando tudo Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Olha na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que eu deixo de besteira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que eu deixo de besteira A coca Vai cheirar o copo que eu vou botando pra dentro É o rei do mentureiro Alguém Balança, 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 balança Bora, minha gostosinha É, é, o rei do mentureiro tá chegando na área, hein A coisa que tamo chegando aí A Nome da Gerais, país São Paulo Bora balançar, bora balançar Balança, minha gostosinha Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido Invento no bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Invento no bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Fui embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Fui embaçando na minha Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer Sou dominado 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 por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado, dominado, dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado, dominado, dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Acosta, balança a mulher pra sozinha Alô meu grande amigo, meu futuro Vital Soares Grande abraço pro seu amigo, o rei do misturejo Falta, Luiz Tá todo mundo reunido Invite do bar, todo vinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Invite do bar, todo vinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugitinha Essa mulher tá louca, vive me passando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugitinha Essa mulher tá louca Vive me passando na minha Sou dominado, dominado, dominado Com mulher, eu faço tudo que ela pega Eu faço tudo que ela quer, sou dominado, dominado, dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer, eu faço tudo que ela quer, sou dominado, dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer, eu faço tudo que ela quer Acosta, balança o negócio sozinha Walter Luiz, o rei do Misduration Vol. 1 Misturando tudo Isso é feijarão 11, 8181, 3880 lá da produção Não pare não que dança, não pare não que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Você cansou de dançar Senta no meu colinho, para descansar Você cansou de sentar Agora senta, e agora vai pegar Agora vai pegar, agora vai pegar Senta, e senta, e senta, senta, senta sem parar Senta, e senta, e senta, e senta, e senta sem parar Senta, e senta, e senta, e senta que o bicho vai pegar Senta, e senta, e senta, e senta sem parar Senta, e senta, e senta, e senta que o bicho vai pegar A repreta de guitarra, Nazaré O rei do Misture, Walter Luiz e Alvim Queria mandar um abração com o meu amigo Léo Sampaio O Walter Luiz, o rei do Misture Bora balançar Não pare, não, que o bicho vai pegar Não pare, não, que o bicho vai pegar Não pare, não, que o bicho vai pegar Senta, e senta, 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 senta sem parar Senta, e senta, e senta, e senta que o bicho vai pegar Senta, e senta, senta, senta sem parar Senta, e senta, e senta, e senta que o bicho vai pegar Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de dançar Agora senta, e o bicho vai pegar Senta, e senta, e senta, e senta, senta sem parar Balança a mirada sozinha, bora balançar, bora balançar Todos da rede, bora Nazaré, bora Alvivo, Walter Luiz, o rei do inspiration Balança a mirada sozinha Lá é suruba, de todo jeito, cabra engenheirado é um cara engenheirado É um cabra de respeito e é mulher por cima, mulher por baixo Fica só olhando só pra ver o que eu faço e é mulher por cima Mulher por baixo, fica só olhando só pra ver o que eu faço e vem chegando Você beija bem chegando o champanhe, mas é pra mulherada ou toma banhe É um cabra de respeito e é um cara engenheirado é um cara engenheirado é um cara engenheirado A balança, bora balançar, bora balançar e alvivo Walter Luiz, o rei do misturation, misturando tudo Desde criança, meu pai já dizia Olha o tamanho, só pensei pontaria Desde criança, meu pai já dizia Olha o tamanho, já pensei pontaria História, históro todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, históro todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher Bora, tata, bora, tata Alô, tatá O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos Já pensou se vira moda meu irmão? Pega o dinheiro do meu pai pra sair com os amigos É o rei do misturejo, Walter Luiz Pra sair de rolê, vai sair escondido Vai sair pra balada quando o pai tá distraído Pra sair de rolê, vai sair escondido Vai sair pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam risco e as novinhas só tequila Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam risco e as novinhas só tequila As novinhas ficam loucas quando tocam o pancadão Elas quica, 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 quica e sarra do novo e meu irmão As novinhas ficam loucas quando tocam o pancadão Elas quica, quica, quica e sarra do novo e meu irmão Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos O WhatsApp contato é 013-9886-68009 Passar de rolê, passar escondido Passar pra balada quando o pai tá distraído Passar de rolê, passar escondido Passar pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam whisky, as novinhas são tequila Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam whisky, as novinhas são tequila As novinhas ficam loucas, contam pancadão Elas quica, 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 sarrado no filme, meu irmão As novinhas ficam loucas, contam pancadão Elas quica, 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 vai, vai Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido Walter Luiz Walter Luiz O Peito Misturation É chuteiro, sofoneiro Bora alemão, bora alemão Balançar minha água sozinha Um abração pra galera do Piauí e do Maranhão Bora balançar, bora balançar Balançar minha água sozinha É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré Mas eu vou amanhecer a rodear o de mulher Por isso eu chavo cocô, olha que eu chavo Tô comendo, olha bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo cocô Eu chavo cocô mesmo, bebê é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo Tô comendo, olha que eu chavo Eu chavo cocô mesmo, olha bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo cocô Eu chavo cocô mesmo, olha bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo cocô Eu chavo cocô mesmo, bebê é muito bom O ruim é ficar bem, bô Alô galera do Piauí, Vila Paulina, Diadema O grande abraço do rei do Misturation, Volta Luiz Vamos balançar, é a Wimbo Valter Luiz O rei do Misturation, Vol. 1 Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de cheia a cara, é só fazer o dia Olha por isso eu chavo, chavo, chavo Eu chavo cocô mesmo, olha bebê Alô meu amigo Zé Preto Alô meu amigo Laranja, toca que é sucesso Alô Lúcia, bota pra descer meu patrão A galera do Piauí fez o marcando presença Bora lá lançar, bora pra lançar Vamos dançar, vamos dançar Música